Como usar o Remarket para aumentar as conversões no Google Ads? Antes de começar a falar, eu vou deixar aqui embaixo o link do nosso curso avançado de otimização em Google Ads, rede de pesquisa. Então se você já anuncia e quer entender melhor como você pode melhorar o seu desempenho no Google Ads, é só clicar lá. Eu vou deixar também um curso mais voltado para iniciantes na rede de pesquisa. Bom, usar o Remarket no Google Ads é como seguir com aquela pessoa que você gosta pelas redes sociais, mas não quer deixar que ela se esqueça de você. Enfim, o Remarket é exatamente isso. Uma maneira de lembrar aos usuários que já visitaram o seu site sobre o seu produto ou serviço, para que eles voltem e convertam em vendas. Então, como usar o Remarket para aumentar as conversões no Google Ads? Bem, primeiro você precisa criar uma lista de Remarket com base nos usuários que visitaram o seu site. E não, não é para ficar stalkeando essas pessoas. É apenas para segmentar seus anúncios para o público que seja mais relevante. Depois, crie anúncios atraentes e relevantes para essa lista de Remarket. Afinal, você não quer que a pessoa pense que está recebendo um anúncio genérico, certo? Personalize-o para mostrar que você sabe o que ela gosta e tem algo especial para oferecer. E por fim, defina lances mais altos para essa lista de Remarket. Afinal, se alguém já visitou o seu site, é mais provável que esteja interessada no que você tem para oferecer. Então, você deve estar disposto a gastar um pouco mais para poder alcançá-lo. Em resumo, usar o Remarket no Google Ads é como seguir aquela pessoa que você gosta pelas redes sociais, mas com um propósito mais nobre. Crie uma lista de Remarket, anúncios personalizados e defina lances mais altos para poder aumentar as conversões e lembrar aos usuários que você tem algo para oferecer. Quem sabe, talvez você conquiste mais do que apenas uma venda. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, clica aqui em gostei. E também se inscreve em nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Eu sou o Lucas Cruz, fico por aqui e te vejo nos próximos vídeos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.